Música Se moradores, eu pedi o aporteiro a Bruno Gonçalves Saiu rodando na sua mão Vamos lá Bruno, eu quero ver você parar Que judiação foi puro e moro Pega o Salvadorinho Vem cá Bruninho Ô Bruno Bruno Gonçalves Pessoa, ele quer de Pato de Minas Foi no gosto de fogo do Alto da Serra É um covói novo, está no primeiro ano de rodeio Começa com ele aí, tesoura Música 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 Música